Ai que cheirinho gostoso O bacalhau que é alho é o melhor tempero Quem comer alho fica rijo como um peiro O bacalhau que é alho é o melhor tempero Quem comer alho fica rijo como um peiro É miúda, que rico o bacalhau O bacalhau só precisa alho Por cima da tua mesa, lá no meio da cozinha Olha que a bela acesa, trumeira assustadinha Com as tuas mãos de fada, tu serviste-me ao jantar Um bacalhau desfiado que vai o mesmo acalhar O bacalhau que é alho é o melhor tempero Quem comer alho fica rijo como um peiro O bacalhau que é alho é o melhor tempero Quem comer alho fica rijo como um peiro Eu que o bacalhau gosto é do garrafo As barbatanas duas a comer Ai é! O bacalhau que eu mais gosto Tem no meio um presuntinho Servido nas suas postas Tudo entremeadinho O alho dá-lhe o sabor É mais gostoso na espinha Quanto mais como melhor Não vou sair da cozinha O bacalhau que é alho é o melhor tempero Quem comer alho fica rijo como um peiro O bacalhau que é alho é o melhor tempero Quem comer alho fica rijo como um peiro O bacalhau que é alho é o melhor tempero Quem comer alho fica rijo como um peiro O bacalhau que é alho é o melhor tempero Quem comer alho fica rijo como um peiro Ó, rapariga, pra mim bacalhau Só da posta do meio é o que tem mais do cheiro Ai é! O bacalhau que é alho é o melhor tempero Quem comer alho fica rijo como um peiro Quem comer alho fica rijo como um peiro Quem comer alho fica rijo como um peiro